Minha beleza, rapaziada, é o seguinte galera, vim trazer aqui pra vocês né galera, saiu a data da nova atualização né galera, que vai sair aqui no rebaixado Elite Brasil, como vocês podem ter visto né, nos últimos dias o rebaixado aí postou fotos da nova Dodge Ram né galera, também postou fotos do carro da PRF que vai vir né, da base da PRF galera E também galera, tem um carro secreto que tá pra chegar entendeu, inclusive nesse instante ele acabou de postar que amanhã irá postar um spoiler grande entendeu galera, só que é o seguinte galera, já praticamente já tem a data marcada pra sair a nova atualização do rebaixado Elite Brasil galera Galera, provavelmente porque eu tava conversando com o dono aqui do rebaixado né, que faz o jogo tudo certinho, ele falou que provavelmente a atualização já tá em 90% entendeu, concluída Só que é o seguinte galera, pra semana, pra essa semana ou a semana que vem entendeu, a atualização pode sair, então galera, fica ligadinho galera, deixa muito like aí beleza, vou deixar aqui os vídeos pra vocês verem a nova atualização aí que tá vindo aí galera, os vídeos da Dodge Ram como vocês podem ver né galera, muito top Praticamente, semana que vem, essa nova atualização chega aqui no rebaixado Elite Brasil, beleza galera, então fiquem todos com Deus, espero que tenham gostado do vídeo, se gostou deixa o like e a qualquer momento volto com o vídeo aqui com vocês Tamo junto, valeu é nóis e fui, tchau tchau Galera, deixa eu falar só mais uma coisa aqui galera, saiu um spoiler do segundo carro que pode estar vindo aí galera, tem um segundo carro vindo entendeu, pode ser que seja uma Hilux que está vindo, só que eu não posso afirmar pra vocês se é uma Hilux, beleza galera Eu tô dando aqui esse spoiler pra vocês, mas tá vindo outro carro aí junto na atualização galera, isso eu posso falar pra vocês Agora galera, eu vou descobrir qual carro é e trago aqui pra vocês, beleza galera, fiquem atenados aí, fiquem espertos, ative o sininho nas notificações aí, deixa muito like nesse vídeo, beleza galera Pra que eu vou trazer a parte 2, valeu galera, tamo junto, é nóis e fui galera, dessa vez até o próximo vídeo, tchau tchau